E aí pessoal, beleza? Tranquilo? Quinta-feira chegou, dia de vídeo novo, né? Você já sabe, deixa aqui embaixo seu like, pra cima, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo, ok? Hoje é dia 1º de setembro de 2016 e agora, exatamente nesse momento, o canal tem 14.923 mil inscritos, 14.923 inscritos no canal nesse exato momento, tá? Ou seja, daqui pra amanhã a gente vai chegar à marca de 15 mil inscritos, mas desde já, eu já quero deixar aqui o meu muito obrigado a vocês pela paciência, pela audiência, por estar aqui sempre participando dos comentários aí, dando like. Muito obrigado pessoal, valeu mesmo. Hoje é dia de vídeo de novo, né? Passei duas semanas sem postar vídeos, né? Mas eu deixo um recadinho importante pra vocês aqui no canal, vocês assistiram. Quem não assistiu, por favor, assista aí o recado, pra você ficar ligado na novidade que tem aqui. Corre aí no canal, vai lá no vídeo recado importante e confere lá a mensagem que eu deixei pra vocês, tá? Quem pediu a música de hoje foram os amigos Leiton, Samuel e Lucas. Se você deseja fazer um pedido de alguma música, deixa aí nos comentários, ok? Sua sugestão, que eu vou olhar, se eu souber tocar música, com certeza eu vou gravar, beleza? Ah sim, o material exclusivo desse vídeo já está disponível, pessoal. Então você que quer adquirir a pastitura, a tabuatura, o vídeo exclusivo desse vídeo de hoje, dessa música de hoje, basta enviar um e-mail pra esse e-mail aqui, tá? Que eu vou te passar todas as informações pra você poder adquirir esse material, ok? Então é isso, espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, por favor, deixe seu comentário aí avaliando, tá? Semana que vem tem material novo aqui pro canal, certo? Tem novidade também, ok? E espero que você curta o trabalho, valeu? Um abraço, paz e groove! Uh! Bebi, se duvidar, eu bebo de novo Eu tô achando que bebi foi pouco Então não venha me amolar Curte, se duvidar, eu curto de novo Só pra você deixar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar Pode se estressar Não vou discutir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo Eu tô achando que bebi foi pouco Então não venha me amolar Curte, se duvidar, eu curto de novo Só pra você deixar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa relação E não em uma prisão Eu faço o que eu quero Eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação Eu tô numa relação E não em uma prisão Se quiser brigar Pode se estressar Não vou discutir Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Fala aqui com a minha mão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência E não quero discussão Que que é isso? Woo!